Bom dia, com alegria, estamos chegando ao vivo, vem, 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 aqui é nosso primeiro impacto interior aqui ao vivo pelo SBT Interior, pontualmente 11 horas. Vem, vem, dá aquele abraço carinhoso, aquele abraço gostoso do seu amigo de todos os dias, o homem da ripada. Tô aqui, mais uma semana de trabalho finalizando, hoje sexta-feira, há três dias para o Natal, já comprou presente? Hã, comprou? E o nosso? O nosso é você estar aí do outro lado e o presente que a gente te dá hoje é um pacotão de informações, primeiro impacto interior, a notícia chega primeiro aqui, os principais fatos de Rio Preto e região. Está preparado? Porque a notícia não para a partir de agora. Atenção na agilidade da informação, a equipe mais competente da televisão regional, levando de bandeja para você, nesse horário de almoço, a notícia. Uma mulher e um homem morreram baleados em um bar no bairro Parque Iracema, em Catanduva. O crime foi por volta das 11h30 da noite de ontem. A Larissa Cruz está no local onde tudo aconteceu e traz todas as informações para a gente. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. É um caso que, assim, chocou Catanduva e é bastante triste. O casal, a Elisângela Couto, de 53 anos, e o Marco Antônio Veteiro, de 58 anos, estava nesse bar, nessa choperia aqui no Jardim Iracema, quando foram surpreendidos pelo ex-marido da Elisângela. Segundo as informações da polícia e também das testemunhas que estavam aqui no local, essa choperia estava bastante cheia ontem à noite, esse homem chegou de moto, ele desceu, parou bem perto aí do casal e acabou fazendo os disparos. Ele falou algumas palavras ali para eles, mas o pessoal que estava em volta não conseguiu entender. Mas foi coisa rápida, ele já sacou a arma e deu dois disparos na Elisângela e dois disparos no Marco. E ele também teve ali o sangue frio de recarregar a arma e aí deu mais algum, atirou algumas outras vezes. Ao todo, Sandro, a polícia encontrou aqui 38, seis projéteis de uma arma calibre 38, né, de uma pistola calibre 38. Eu vou pedir para o Alcir dar uma viradinha aqui para a gente, porque aqui no local ainda tem o cobertor térmico, né, usado aí pela polícia, pelo SAMU e também tem bastante marca de sangue. A gente recebeu alguns vídeos e foto também do pessoal que estava por aqui, né, dessas testemunhas e dá para ver que as vítimas estavam sentadas aqui nessa área da frente dessa choperia e o corpo deles acabou sendo, na hora dos disparos, eles estavam aqui nessa parte da frente já na rua. Os corpos ficaram aí no chão, claro que o SAMU, o resgate, foram acionados, né, mas quando chegaram por aqui, Sandro, eles já estavam sem vida. A gente apurou aí com algumas pessoas da família de que esse casal era recente, era uma relação recente e eles estavam aqui, né, aproveitando uma quinta-feira, estavam tranquilos aqui, né, no seu momento de lazer quando tudo isso aconteceu. O homem, esse ex-marido dela, fugiu do local, Sandro. Olha, que triste, né, um crime bárbaro, final de ano, os bares, restaurantes, choperias, estão ficando lotados, comércio, né, até porque as pessoas estão se confraternizando, aproveitando os últimos dias agora de dezembro para reunir amigos, para ir lá. E como você disse, estava lotada essa choperia aí em Catanduva, imagine só, e a pessoa foi lá para realmente matar, porque deu dois tiros em cada um, recarregou, né, certificando que mataria mesmo, tanto que nem deu tempo das pessoas serem resgatadas aí, até uma unidade hospitalar e o risco de outras pessoas terem sido atingidas também. Imagina o susto, o desespero das pessoas, o corre-corre, olha, coisa que a gente não está tão acostumado a ver aqui no interior, tem coisas que estão realmente acontecendo, crime passional. Agora, Larissa, há informação de que eles teriam sido ameaçados anteriormente, principalmente a mulher, né, há quanto tempo tinha se separado, se ela já tinha registrado algum boletim de ocorrência, pessoas aí próximas relataram isso? Sandro, a gente conversou, né, hoje mais cedo com uma pessoa próxima a Elisângela, ela relatou que sim, a mulher já estava sendo ameaçada, e inclusive ele já teria perseguido essa mulher, mas a gente ainda não tem a informação de, se ela acabou abrindo aí um boletim de ocorrência, se tem medida protetiva, isso ainda está sendo apurado, mas sim, essa mulher estava sendo já ameaçada há um tempo, mas é aquilo, né, a mulher convive tanto tempo ali com essa pessoa e acaba não acreditando, né, não colocando fé que realmente o companheiro ali, né, o ex-companheiro possa fazer uma coisa dessa, mas estavam sendo ameaçados, Sandro. Olha, que triste, daqui a pouquinho a Larissa vai voltar com mais informações, a gente continua falando sobre esse caso, aqui no Primeiro Impacto Interior, um duplo homicídio, crime passional, ex-marido mata ex-mulher e o atual companheiro dela, que triste, que lamentável, há três dias do Natal, olha só como é que vai ficar essa família, né, daqui a pouquinho a gente retorna falando sobre esse caso, né, dando sequência aí à informação, temos muitas outras informações para passar a respeito desse duplo homicídio em Catanduva. Muito obrigado, Larissa, a gente vai dando sequência aqui no estúdio, direto de São José do Rio Preto, porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui, enquanto a concorrência sente a pancada da ripada. Você fica por dentro da informação. Vem junto comigo! Um jovem de 20 anos perdeu o controle da direção de um carro e destruiu o muro de uma casa em Oswaldo Cruz. Você está vendo as imagens aí? Como é que ficou a destruição? Segundo a polícia militar, o homem não tem carteira de habilitação. Ele que pegou o carro do pai, escondido, para cortar o cabelo, acabou bebendo e fazendo uso de droga, segundo o que passou a polícia, né? Não sou eu que estou afirmando, não. O jovem foi levado pelo resgate até a Santa Casa da Cidade. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou a embriaguez. Que lambança, gente! E olha, poderia ter atingido alguém, poderia ter matado alguém, um carro, qualquer tipo de veículo, automotor, nas mãos do irresponsável, ele pode matar, né? E a pessoa sabe disso, né? Agora, sem carteira de habilitação, porque já é maior de idade, poderia tirar a carteira de habilitação, eu não sei por que isso não aconteceu, se não conseguiu passar no teste. Além de não ter carteira de habilitação, estava embriagado, tinha bebido, encheu o caneco lá com os amigos, e aí sai desse jeito, olha só, deu PT, hein? Deu perda total no veículo, tanto que saiu o eixo. Olha só como é que ficou o estado do carro, e até o seguro diante disso, se tiver seguro, seguro, ó, não vai pagar não, mas calma aí, saiu com o carro, sem carteira de habilitação, o que disse aí a polícia, pegou escondido o carro, né? Que triste, hein? Olha só, lamentável, vai levar um puxão de oreiga aí do pai, hein? Daqui a pouquinho, a gente traz outras notícias, sobre tudo que está acontecendo, aqui na nossa região, São José do Rio Preto, em destaque toda a nossa região. É Rio Preto, né? A maior cidade da região noroeste, é também Araçatuba, é Presidente Prudente, e outras cidades vizinhas. Você quer ficar por dentro da notícia? Fica aqui, porque a notícia chega primeiro aqui, o horário de almoço, da população da nossa região, você que está trabalhando, você que está no comércio, você que está em casa, está ligado com a gente, no celular, dentro do carro aí, como passageiro, está junto aqui com o primeiro impacto. Um grave acidente, entre o carro e uma moto, terminou com a morte de uma mulher, ontem à noite, na rodovia Washington Luiz, em Pindorama. Segundo informações da polícia rodoviária, foi constatado no local, através de vestígios, e posições dos veículos, que o carro, após sair das margens da rodovia, e entrar na faixa de rolamento, da direita, no sentido Pindorama, Catanduva, foi atingido pela moto, que seguia no mesmo sentido, e faixa de rolamento. A condutora da motocicleta, foi socorrida pela equipe do SAMU, e encaminhada ao Hospital São Domingos, de Catanduva, em estado grave, mas infelizmente, acabou morrendo, na madrugada. Olha, somente a polícia, para apurar realmente, as responsabilidades. Mas, pelo que eu entendi na nota, o fato registrado, a condutora da moto estava aqui, e o carro foi entrar, foi entrar. E aí, a moto acabou atingindo. E em acidentes como esses, a moto, veículo frágil, imagine só, sempre a pessoa acaba, a condutora da moto, acaba levando a pior. Triste, né? Poucos dias do Natal, os nossos sentimentos, aos familiares, dessa condutora, e vamos ficar acompanhando, para a polícia apurar, aí, a responsabilidade, do outro motorista, que avançou a faixa de rolamento. Olha, nós tivemos um registro, de queda, nas mortes de trânsito, em Rio Preto. Isso é muito bom, mas nós devemos, ficar em alerta, com a chegada, do fim de ano, já que muita gente, viaja, vai pegar a estrada. E a Melissa Alcântara, está na, vai seguir, para a polícia, é isso, Melissa? Já está lá? Já está aí, na polícia? Calma aí, ela está, ela está dentro do carro. Eu falei, ué, de repente, ela está a caminho, é por isso, me confundi aqui, mas ela já está lá, e vai trazer, todas as informações, para a gente, para que você, faça uma viagem segura. Vá, e volte com segurança, é esse o nosso objetivo, não é Mel? É isso mesmo, Sandro, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente, e nós escolhemos, nós já estamos aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal, mas nós escolhemos, começar esse ao vivo, dentro do carro, para deixar claro aí, quais são os comportamentos do motorista, que oferecem perigo, que trazem perigo, para todos no trânsito, e ao inspetor Cataruzzi, que vai nos auxiliar nessa tarefa, que vai dizer para a gente, quando eu estou dirigindo, a minha atenção, deve estar voltada para o trânsito, nenhuma outra situação, já traz todas as informações para a gente, bom dia. Exatamente, bom dia, bom dia Sandro, bom dia a todo o pessoal que nos assiste. Então vamos lá, o comportamento do motorista, é essencial para preservar a segurança, dele, dos passageiros, e dos outros, das outras pessoas que estão na rodovia. Para começar a dirigir, primeiro, a postura dentro do carro, é essencial, a distância do banco, em relação ao volante, a regra é, apoie os pulsos, apoiou os pulsos, você já tem uma distância segura, duas mãos, sempre no volante, em relação ao para-brisa, muitas pessoas, elas colocam isso no filme, no para-brisa, isso afeta direto a visibilidade, em relação a chuva, em relação ao tempo noturno, o próprio para-brisa, dos veículos mais novos, já vem com 75% de transparência, além disso, não pode ser colocado mais nada, no para-brisa, nem aquelas faixas, nem qualquer tipo de letreiro, no para-brisa, em relação aos calçados, o motorista, ele não pode estar utilizando, qualquer tipo de calçado, que não esteja fixo nos pés, como tamanco, sandália, chinelo de dedo, porque o calçado, pode se enroscar, nos pedais do veículo, e tirar ali, a segurança do carro, para quem gosta, de transportar um animal, de estimação, o pet, não pode estar no colo, do lado esquerdo do veículo, nem entre os pés do motorista, tem gente que gosta, de andar com o cachorrinho, aqui do lado, latindo para quem está lá fora, o código de trânsito, proíbe expressamente isso, quer carregar o seu pet, providenciou uma caixa, para carregar o bichinho, ou uma coleira, que possa ser fixa, no cinto de segurança, outra coisa, que causa acidentes, o telefone celular, o celular, deve estar sempre, longe do alcance do motorista, tocou o celular, é uma ligação importante, encosta o seu veículo, acendeu, a pessoa já fica doidinha, para pegar o celular na mão, Melissa, isso já tira a atenção, do motorista, o simples fato, de olhar o celular, por alguns segundos, tira a atenção, e num trecho complexo, como a parte urbana, da BR-153, em São José do Rio Preto, ela é caracterizada, por fluxos inconstantes, ou seja, o trânsito, segue e para, segue e para, se o motorista, não estiver atento, a fluidez do trânsito, olhando o celular, ele vai colidir, na traseira, de outro veículo, além disso, toda a manobra, tanto na rodovia, quanto nas vias urbanas, deve ser precedida, da seta, está na rodovia, vai fazer uma transposição, de faixa, olha no retrovisor, vê se não vê um motoqueiro, no corredor, liga a seta, e faz uma transposição, de faixa, você evita, de colocar em risco, a vida do motociclista, e a vida de outras pessoas, além disso, esteja sempre atento, na direção, mantenha uma distância, de segurança, entre o seu veículo, e o veículo, que está seguindo a frente, para que você tenha tempo, de acionar o freio, e parar o seu veículo, antes de colidir. E a gente está vendo aqui, que o Catarouce, está com o cinto de segurança, que é muito importante, todos requisitos, aí com relação, a segurança, de todos, e eu vou convidar ele, para já sair do carro, para a gente trazer, algumas outras orientações, também com relação, ao tráfego na pista, já que Sandro, dados do InfoSiga, mostram, que a região, de São José do Rio Preto, é a segunda, mais violenta, pode vir Catarouce, é a segunda, mais violenta do estado, olha só, que, que, pecha negativa, que tem a nossa região, teve uma queda, como você disse, mas ainda são, duzentas e segundas, e cinquenta e duas mortes, de janeiro, a novembro desse ano, no trânsito, no trânsito, a maioria dessas mortes, causadas aí, pela imprudência, é isso que vocês observam, Catarouce? Exatamente, 96% dos acidentes, são causados, pela irresponsabilidade, do motorista, imprudência, imperícia, e negligência, nós temos, uma situação, muito triste, 45% das vítimas, de acidentes de trânsito, não utilizavam cinto de segurança, é muito triste, quando nós atendemos um acidente, que não tem nenhum potencial, para ferir ninguém, mas a pessoa, acaba se ferindo, porque não usava o cinto de segurança, crianças, perdem a vida, porque não estavam na cadeirinha, os pais não habituam as crianças, a andarem sempre, no dispositivo de retenção, aí a ultrapassagem proibida, excesso de velocidade, quer dizer, se as pessoas, observarem as regras, os riscos, são muito pequenos, exatamente, a ultrapassagem proibida, ela é a grande causadora, do aumento do número de mortes, em rodovias de pista simples, o excesso de velocidade, é o causador do número de mortes, em rodovia de pista dupla, então não basta, nós termos um bom traçado, na rodovia, uma boa infraestrutura, se o motorista, respeitar o limite de velocidade, ter cautela, nas manobras, que vai fazer, estar sempre atento, não dirigindo depois de beber, ou não dirigir, utilizando o celular, ele estará contribuindo, para reduzirmos, a quantidade de acidentes, ok, muito obrigada, viu, pelas suas informações, explicações, e Sandro, o inspetor quer desejar aqui, boas vindas, para você também, vou deixar ele à vontade, Sandro, seja bem-vindo ao SBT, em nome da Polícia Rodoviária Federal, desejamos boa sorte, para você, que você seja muito feliz, nessa etapa da sua vida, o Sandro Pires, é um grande amigo nosso, em nome da PRF, sucesso meu amigo, Valeu Cataruce, também, te considero como amigo, e todos os inspetores, tenho uma admiração, muito grande, pelo seu trabalho, e por todos aí, continuem, zelando, pela nossa segurança, nas estradas, e isso, vocês sabem, fazer muito bem, cuidando da nossa, população, e de quem está trafegando, diariamente, muito obrigado, viu, bom trabalho, estamos juntos, valeu Mel, obrigado, e você de casa, tenha uma boa viagem, cuide, faça uma revisão, no seu veículo, né, e vamos com cautela, nas estradas, se você for viajar, ó, tem o WhatsApp, você que está aí, ligado com a gente, pode participar, nesta sexta-feira, porque é sexto, hein gente, vamos relaxar, tem muita gente, que já está entrando, de folga, de férias, manda mensagem aí, antes da viagem, vamos lá, você está preparando a mala, tira a foto da mala, e já, não dá a mala, do maridão, que está enchendo, os pacientes aí, tira a foto da mala, mesmo, arrumando lá, 17981278656, participe com a gente, você também, através do nosso WhatsApp do povo, pode mandar sugestão, de reportagem, pode mandar vídeos, fotos, denúncias, flagrantes, fatos curiosos, participe com a gente, 11, 18, rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho, a gente vai voltar, daqui a pouquinho, a gente vai falar, sobre o verão, é, começou hoje, né, dia 22, verão, mas deve seguir, com altas temperaturas, só que muita chuva também, aqui em São José do Rio Preto, o tempo deu uma mudada, ficou nublado, né, choveu também, daqui a pouquinho, a gente vai falar, sobre isso, tá bom? Até já! Estamos de volta com o primeiro impacto interior, agora 11 horas 21 minutos, e olha, hoje é o primeiro dia do verão, 2023, 24, e depois de uma primavera, com temperaturas, em torno de 10 graus, acima da média histórica, todo mundo quer saber, como é que fica o clima, na nova estação, e é sobre isso, que nós vamos falar agora, com o Lucas Piccolo, aliás, Lucas, onde você está aí, antecipou as férias, vai dizer que você está de camisa, e está de sunga, só faltava, aí eu peço para derrubar o link, ô Lucas, é contigo. Fala Sandro, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, eu estou aqui, dentro da água já, nesse parque aquático, eu confesso para você, que eu nem faço ideia, de quando eu vou tirar a férias, até perdi a conta, só sei que vai demorar, mas nós, que estamos aqui todos os dias, passando a informação, para o nosso público, também somos seres humanos, merecemos claro, nos refrescar, inclusive Sandro, eu só não vou subir naquela escada ali, porque tem um balde gigante ali, vou até pedir para o Fernando, nosso cinegrafista, mostrar, um balde gigante, já está sendo todo enchido de água, vai tombar agora, inclusive Sandro, e é assim que a molecada, está se divertindo aqui, no parque aquático, no parque aquático, aí eu ia dar risada, não, aqui não, a gente está aqui na beirada, no limite, um pouquinho mais para lá, inclusive a criançada está aqui, divertindo, quem quer falar comigo aqui? Quem quer falar comigo aqui? Olha lá, a criançada adora, pode vir todo mundo aqui, vocês estão se divertindo aqui hoje no parque? Sim, muito, é um parque aquático muito bom, tem muita coisa para oferecer para a gente, então, as pessoas, os engenheiros estão de parabéns aqui, porque olha, muito bom, refrescante, também nesse calor, e também, quando faz muito calor, vem aqui, que aqui refresca muito bem, é muito bom se refrescar aqui, tem muitas piscinas para se refrescar, muito bom, e vocês todos já estão de férias, já? Sim, é, se você estiver nas férias, você pode vir aqui, é só ir na sua boca, que vai ficar aqui, é um bom salário, agora nesse período de férias, vem todo dia? É, isso mesmo, todo domingo, não todo dia, nem todo dia, é, sempre que dá, sempre que dá, é, vir, né, quando fazer um calorzão, vir aqui se refrescar, ficar bem, bom, ainda mais agora, que começou o verão, né, Sandro, hoje dia 22 de dezembro, inclusive, vale a gente ressaltar, a primavera acabou ontem, uma das primaveras mais quentes da história, obrigado, viu gente, ó, bom passeio aí para vocês, se divirta, que vocês merecem, estão de férias, valeu, tem que aproveitar a infância, né, depois de adulto, só se lasca, é, com certeza, com certeza, e aí hoje, então, dia 22 de dezembro, primeiro dia do verão, a primavera acabou ontem, na verdade, dava impressão, que a gente estava no verão, né, Sandro, temperaturas altíssimas, inclusive, uma das primaveras mais quentes aí, da história da humanidade, a mais quente dos últimos anos, tem muita gente aqui também, embaixo dos coqueiros, garantindo uma sombrinha, mas enfim, hoje começa o verão, inclusive, alguns estudos, Sandro, apontaram, que, fizeram uma comparação, do deserto do Saara, que é um dos desertos mais quentes, que tem, que fica na África, inclusive, compararam a temperatura do deserto do Saara, aqui, com o interior do estado, lá a temperatura média, durante a primavera, costuma ser de 38 graus, e aqui, muitos dias, inclusive, faz mais que 38 graus, então, dá para dizer, que a temperatura no deserto do Saara, lá na África, é parecida, com aqui no interior do estado de São Paulo, a umidade por lá, também, a umidade do ar, fica ali variando entre 15% e 20%, aqui, a mesma média, então, dá para dizer, que durante essa primavera aí, fez muito calor, e as temperaturas aqui, realmente, pareciam que nós estávamos no deserto, agora, com a quase chegada do verão, então, a gente fica na expectativa, será que vai fazer mais calor, do que fez na primavera? É difícil, né, porque as temperaturas foram muito altas, aí, nos últimos meses, mas, então, a gente conversou com o climatologista, nos últimos dias, que explicou para a gente, então, Sandro, se as temperaturas vão aumentar, e o que vai mudar, aí, com a chegada do verão, principalmente, agora, com as festas de fim de ano, vamos ouvir. No verão, devido à umidade, as temperaturas aumentam, mas, quando chega lá para as 15 horas, 16 horas, se nublar, e vem as pancadas de chuva, logo, já limpa, continua quente, mas, não aquele calor excessivo, em vez de 37, 38, cai para 32, 33 graus. Então, no dia de Natal, na véspera, o calor vai ser atuante, e a possibilidade de pancadas de chuva, também vai ser atuante, mas, só que em pontos isolados, então, quer dizer, não adianta a pessoa também ficar com medo, e são pancadas rápidas, que, às vezes, atrapalham uma festa, mas, dependendo do horário, dependendo de onde está a pessoa, isso não vai atrapalhar nada. Tá, então, Sandro, as informações desse climatologista, as temperaturas continuam altas, claro, com a chegada do verão, mas a tendência é que elas não superem as temperaturas máximas da primavera, e com essas pancadas de chuva também, a tendência é que a umidade do ar aumente um pouco, aí a gente agradece, claro, porque o clima realmente está muito seco aqui, nos últimos meses, no interior do nosso estado, Sandro. Com certeza, a chuva sempre é bem-vinda, onde eu estava ontem, choveu, deu uma amenizada, até aqui em São José do Rio Preto, também choveu no meio da tarde, né, e deu uma amenizada, mas o calorão está de rachar, realmente, o pessoal está na expectativa aí, vamos ver como é que fica o final de semana, domingo, tem muita gente indo de folga, se reunindo com a família. Muito obrigado, Lucas, pelas informações, e você que está em casa, vamos aproveitar, para abrir a nossa janela, e ver o que está acontecendo lá fora, vamos dar uma rodada, nas imagens do tempo, vamos lá, ao vivo, estamos em Rio Preto, olha só, a região central, Araçatuba, Araçatuba é essa? Oh, que maravilha, é, porque tem um monte de prédios assim, eu me confundo, né, é difícil só, só visualizar os prédios e saber, olha, tempo carregado também, Araçatuba, nuvens pretas por lá, né, muito bem, agora, para Presidente Prudente, olha o Parque do Povo, querido, que maravilha, o Parque do Povo, que durante esse final de semana, também, os dias de festa, meninada, de férias, né, a máxima de quanto que vai estar lá, 37 graus, em Presidente Prudente, é, Araçatuba, 33 a máxima, São José do Rio Preto, também tem essa máxima de 33, olha, agora, imagens de São José do Rio Preto, na câmera instalada, no alto da torre aqui, da, da sede do SBT interior, que fica aqui no, é, o Santos Dumont, Boa Vista, Alto Rio Preto, estamos entre a Badiba City, e o aeroporto, olha só, que imagem bonita, da região central, aí, mostrando a Redentora, o tempo também está carregado, hein, acho que vem chuva hoje, hein, acho que vem chuva, né, para dar uma amenizada, nesse calorão, muito bem, a gente vai dando sequência agora, vamos chamar um outro assunto, né, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, mas, a gente dá uma pincelada agora, com o, o destaque da notícia, vamos falar sobre uma operação, a Operação Atene, da Polícia Federal, a Joyce Cremonese, traz os primeiros detalhes, desta operação, é com você Joyce. É isso mesmo, viu, Sandro, agora, a polícia vai investigar se mais pessoas, né, estariam envolvidas, o que já se sabe, é que a mulher dele, é quem fazia, né, os saques aí, desses valores, então, as investigações seguem, e, já já eu trago todos os detalhes, de tudo que o delegado da Polícia Federal, passou para a gente, durante a coletiva de imprensa. Tá ok, muito obrigado, suspeita de um desvio de 10 milhões de reais, né, daqui a pouquinho, a Joyce traz todos os detalhes, a respeito desse caso, a pessoa fazia inserção, de, entrega de armas, fictícias, 27 mil armas, fictícias, e, o dinheiro caía na conta dele, como retribuição, é um, é uma, uma campanha, né, um programa do, do governo, a pessoa, entregava a arma, ou entrega, né, e o governo dá um valor, de 150 a 400 reais, e a pessoa fazia inserção, conseguiu a senha, inseria a arma fictícia, como sendo devolvida, e o dinheiro caía na conta dele, daqui a pouquinho, a gente vai, é, acompanhar essa operação, todas as informações, com a nossa equipe de reportagem, viu? Muito bem, olha, a última sexta-feira, antes do Natal, é o dia escolhido, por muita gente, para ir ao supermercado, fazer compras, não adianta, o brasileiro deixa, quase tudo, para a última hora, não é verdade? A expectativa, é de que o movimento, fique cada vez mais intenso, ao longo do dia, o Joca Maluli, está ao vivo, em um supermercado, de Aracatuba, né, já está comprando, já está fazendo, a compra aí, da ceia de Natal também, do churrascão, e foi, amiga Joca, ou não, só foi acompanhar, lógico, como que está a movimentação, né, até porque, o pessoal está com o décimo terceiro, né, a segunda parcela, já saiu, então, o pessoal está querendo, fazer as compras aí, para garantir a ceia, em família, é com você, bom dia. Bom dia, Sandra, é isso mesmo, o movimento aqui, nesse supermercado, tradicional de Aracatuba, já está bem intenso, enquanto eu vou falando, das informações, eu vou pedir para o Paulo Oliveira, nosso cinegrafista, mostrar as imagens, hoje, amanhã, sexta e sábado, são os dias mais intensos, porque as pessoas, as famílias, querem fazer aquela lista de compras, selecionar os melhores produtos, os produtos, fresquinhos, para a ceia da família e dos amigos, né, esse supermercado, ele abre também no domingo, dia 24, porque tem aquelas pessoas que deixam, algumas, alguns itens para a última hora, ou esquecem alguma coisa ali, na listinha de compra, então, também tem uma correria ali, de um público que vem, no domingo, como você falou, né, o décimo terceiro, a segunda parcela foi paga, na quarta-feira, então, já dá um estímulo aí, no bolso dos clientes, que vieram fazer suas compras, e esse ano, uma informação interessante, segundo uma pesquisa da APAS, Associação Paulista de Supermercado, Sandro, é que os itens de festa, como o Chester, Panetone e Peru, estão com a menor inflação, dos últimos cinco anos, então, para as pessoas que aproveitam ofertas, e querem fazer boas compras, para esse Natal, foi uma boa opção, e é o que a gente tem visto aqui, carrinhos bem cheios, as pessoas realmente aproveitando aí, para garantir tudo o que precisa, para aquela ceia gostosa, em família, a minha compra ainda não fiz não, eu passo o Natal com a minha mãe, e deixo essa responsabilidade para ela, mas eu vejo aqui, muitas mães, e muita gente aqui, fazendo as suas compras de Natal, e garantindo aquela ceia gostosa, Sandro. Ah, com certeza, a minha esposa Kelly, já preparou faz um mês, que ela vem fazendo a lista, detalhista, decoração de casa, o que vai ter, quem vem, quantidade, hoje mesmo, já me passou, já passa no supermercado, já traz mais coisa, encomenda a carne, é sempre assim, a mulher é mais detalhista, se fosse para os homens, não ia ter ceia, o homem só ia fazer churrasco, ia ficar complicado, é só churrasco, o homem só pensa em churrasco, ceia nada, que ceia nada, é churrasco, mas é assim mesmo, ainda bem que a gente tem as mulheres, senão a gente não estaria aqui, ô Joca, e o que as pessoas estão comprando mais, e a gente está vendo, movimentação, é lógico, o pessoal já aproveitando, para fazer a compra do mês também, mas itens de Natal, o que as pessoas estão comprando, aí de diferente, hein Joca? Olha, você tem toda a razão, aqui mesmo, uma família, que veio de glicério, eu estava conversando com eles agora há pouco, a esposa dele está ali no fundo, me conta aqui, o que vocês vieram comprar hoje aqui, o carrinho está bem variado, eu vim comprar para o mês inteiro, sabe, para o Natal, para o Novo já, aproveitamos e vemos, e a ceia vai ser na sua casa? Não, na casa do meu irmão parece, quantas pessoas? Ah, umas 30 eu acho, por isso que o carrinho está cheio ali, vou mostrar para o pessoal, olha aqui Sandro, são 30 pessoas que vão passar a ceia na casa dessa família, você pode ver que o carrinho está cheio, tem refrigerante, tem também, aqueles insumos para o preparo, aqui óleo de cozinha e tal, também tem produtos natalinos, panetone e tal, até conversei com algumas pessoas que compraram com muita antecedência o Chester, o Peru e o Tender, e disseram que pagaram mais caro, agora o supermercado está com promoções ótimas, então quem deixou para comprar agora e aproveitar o 13º, vai garantir também uma oportunidade de preço bom, então a gente vê que o pessoal está empenhado mesmo, em fazer aquela compra grande para a sua ceia, Sandro. Maravilha, boas compras aí para quem vai aproveitar a tarde ou amanhã, por exemplo, e o importante é ter o alimento à mesa, e principalmente não esquecer do real motivo do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Muito obrigado Joca pelas informações, uma ótima, um ótimo finalzinho de manhã, ainda está valendo, tudo bem Alexandra, como é que está? Tudo ótimo, vamos abrir agora a nossa janela da dica, importante para você, oportunidade, você quer ganhar desconto no IPTU do próximo ano em Rio Preto? Então presta atenção nesse recado da Alexandra, que é diretora de atendimento da Secretaria da Fazenda aqui de São José do Rio Preto, né? Isso. A Prefeitura de São José do Rio Preto está dando um desconto de 5% no IPTU de 2024, para quem fizer a adesão ao IPTU digital, limitado ao valor de 30 reais. Como você faz para conseguir esse desconto? Você vai entrar no site da Prefeitura, na página da Prefeitura, e vai fazer a adesão. Lá você tem um banner, você clica, tem passo a passo, é fácil, é simples, e você vai cadastrar o seu e-mail, o e-mail que você quer receber o seu IPTU. E você vai receber, você pode cadastrar em mais de um e-mail, e vamos supor, você tem um imóvel administrado por imobiliária, você pode cadastrar o seu e-mail e o e-mail da imobiliária. Então os dois recebem o carnê. Isso o que faz? A gente tem uma economia dos gastos municipais, gastos com papel, com impressão, com postagem, e isso é revertido para a população. Que maravilha, é fácil. Você viu, a adesão ao IPTU digital é até o dia 31 de dezembro e dá 5% de desconto. As regras estão disponíveis no site da Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br. Aproveite! Obrigado, Alexandra. Ótima tarde, Feliz Natal, se a gente não se vê. Tá bom, 11h36, rápido intervalo comercial. Na volta, você vai ver o que está sendo ouvido neste momento, atenção, está sendo ouvido neste momento, na central de polícia de Aracatuba, o ex-diretor da FUNEP, a Fundação Educacional de Penápolis, suspeito de participar de um desvio milionário de recursos da faculdade. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais assuntos, mais destaques aqui do primeiro Impacto Interior, 11h37. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior aqui na sua TV, SBT Interior, né? Estamos ligados na notícia, tudo que é informação a gente traz para você nesse horário de almoço. 11h40, um ex-funcionário terceirizado que trabalhou na Polícia Federal em Rio Preto, foi preso, suspeito de ter desviado 10 milhões de reais do programa Desarma do Governo Federal. A Joyce Cremonese acompanhou a operação e, ao vivo, tem todos os detalhes para a gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto. Olha, esse funcionário, esse ex-funcionário, teria trabalhado na Polícia Federal de 2008 até 2013. E segundo aí as investigações, possivelmente, foi aí, então, assim que ele saiu da Polícia Federal, que ele teria começado, então, a fazer aí, né, essas inserções de armas devolvidas de forma lenta, né? Como que funciona? O Governo Federal tem esse programa, né? Você faz tudo isso de forma online e ele, então, teria pegado a senha de um funcionário, já que ele tinha acesso aos computadores, né, ali da delegacia, né, da Polícia Federal, e ele teria pegado a senha de um funcionário e utilizado essa senha, então, para conseguir ter acesso a esse site e inserir essas armas. Só que as armas não chegavam aqui na Polícia Federal. E o que chamou a atenção do Ministério da Justiça é que chegou aí, em alguns meses, que São José do Rio Preto foi a cidade que mais recebeu armas no país. Então, a gente ouviu hoje, né, o delegado lá da Polícia Federal, ele trouxe aí todos os detalhes de como esse ex-funcionário agia. Vamos ver. O sistema de exame, ele não é um sistema da Polícia Federal, né? Nós temos vários sistemas. O sistema de exame, ele foi desenvolvido e é mantido pelo Ministério da Justiça. Cada unidade da Polícia Federal tem um servidor, que é o agente recebedor do sistema. O primeiro acesso que ele teve, a gente acredita que ele teve de forma, como ele trabalhava no setor, ele deve ter tido acesso. E a investigação indica também uma renovação dessa senha. E para isso, ele tinha acesso, acesso, através de um programa específico, a um aparelho celular do servidor. E assim ele conseguia fazer recuperação de senhas por lá. Ele vai ser ouvido hoje. Informalmente, ele já confessou a prática do crime, deu já alguns detalhes interessantes também. Ele vai ser ouvido hoje, indiciado. E a partir de hoje também, a gente vai começar uma série de oitivas de pessoas que podem estar relacionadas também a esses fatos. Ele vai responder pelo crime de estelionato, e tem uma causa de aumento de pena, porque foi praticado contra a União, contra os cofres públicos. Chama a atenção, né? A polícia foi até a residência desse homem, eles encontraram vários televisores, tinham servidores também lá, e além de muitos equipamentos eletrônicos caros. Esse homem, ele tinha uma empresa de informática, aqui em São José do Rio Preto, Sandro, que nunca emitiu uma nota fiscal. E aí fica a pergunta, né? Como que ele ostentava uma vida aí de carros de luxo, viagens, né? Foram pelo menos 4,28 mil armas inseridas no sistema que nunca chegaram para a Polícia Federal aqui de Rio Preto. E o valor estimado é de mais de 10 milhões de reais aí que ele acabou obtendo por meio aí, né, dessa inserção fraudulenta no sistema. É, a desconfiança era justamente essa, né? 28, 27, né, você disse? Mil armas. Meu Deus do céu. Quase 28. Quase 28. Quer dizer, São José do Rio Preto é a que mais estava entregando, o pessoal estava até desconfiando, falando, o que está acontecendo com o Rio Preto? Todo mundo quase é armado, porque aqui nós temos quase 500 mil habitantes. Olha só, 27 mil armas, quer dizer, aqui estava a central do armamento, né? Então, é por isso que levantou a suspeita. Agora, é lógico, eles vão apurar se esse dinheiro, quase 10 milhões que teriam sido desviados, para onde ia, se era só uma conta. Eu não sei se você tem essa informação, né, Joyce? Ah, se eram várias contas. Como é que funcionava isso daí? Olha só, Sandro, ele simplesmente, né, depositava todos os dinheiros na mesma conta, na conta pessoal dele. Por isso que foi até, de certa forma, fácil chegar até ele, né? Como que funciona? A pessoa, ela arma, né, ela faz ali esse documento e ela não precisa se identificar, né? O sistema, ele, você tem essa opção, né? Você não se identifica. Então, ele fazia, né, todo esse processo e a mulher dele, a quem ia até o caixa, fazer o saque, né, desse valor aí que variava de 100 a 450 reais e era depositado diretamente na conta dele. É, foi fácil, né, para a investigação determinar, achou que nada fosse acontecer, né? Mas aqui existe uma justiça que está atenta, até porque tem vários meios aí para fazer esse tipo de fiscalização. Muito obrigado, Joyce, pela sua informação. A gente segue aqui qualquer novidade e ela volta aqui no Primeiro Impacto, trazendo para vocês todos os detalhes. E olha, vamos falar sobre uma outra operação que está sendo ouvido neste momento na Central de Polícia de Aracatuba, o ex-diretor da FUNEP, a Fundação Educacional de Penápolis, suspeito de participar de um esquema milionário de desvio de recursos da faculdade. O suspeito chegou a Aracatuba algemado e não quis falar com a imprensa. Ele está detido, está preso em Penápolis desde a última terça-feira, quando foi realizada a Operação Reglos, que investiga o desvio de 36 milhões da Fundação Educacional de Penápolis. Tudo indica que os desvios foram feitos por meio de contratos superfaturados com empresas prestadoras de serviços. O esquema teria movimentado 35 milhões de reais entre 2019 e 2022. É importante, aqui a gente tem polícia, aqui a gente tem justiça. Tem gente envolvida, empenhada realmente e tentar encontrar tudo que está sendo feito de errado. Imagine só, num caso, 36 milhões. No outro que a gente acabou de mostrar, 10 milhões, 20 milhões, naquele outro caso, aqui do rapaz da informática, o ex-funcionário, 10 milhões. Quer dizer, só aí, 46 milhões, que é dinheiro do povo. Somos nós que contribuímos com o nosso imposto, e o dinheiro está lá, que deveria ser investido em várias coisas e tem gente aí lucrando. Por isso, polícia, justiça, tem que ficar de cima realmente dessas pessoas. O que é certo, é certo. E a gente está aqui para mostrar e para cobrar também. É a ripada. Isso. Vamos lá, vamos juntos. As nossas equipes estão nas ruas, atrás da notícia. Melissa Alcântara, onde você está? Oi, Sandro. 1.803 presos tiveram aí o benefício da saídinha neste fim de ano aqui na região de São José do Rio Prito. Eles devem retornar às unidades prisionais no dia 3 de janeiro. Até lá, então, o patrulhamento nas ruas feito pela polícia militar está sendo reforçado, já que levantamentos mostram que existe, sim, um aumento da criminalidade nestes períodos e, com isso, claro, aumenta também a insegurança por parte da população. Só que, Sandro, desde o ano passado tem sido utilizado aqui em Rio Preto o aplicativo Vida, que tem ajudado a dar uma resposta mais efetiva no combate ao crime. Nós vamos trazer aí todas as informações com relação à saídinha e também explicando um pouquinho sobre esse aplicativo ainda hoje aqui no Primeiro Impacto Interior. Ok, Mel. Daqui a pouquinho, então, ela volta com esse destaque, a informação saídinha temporária de 1.800 presos aqui em São José do Rio Preto e região. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a participação do Povão de Casa. Vamos lá, então, você que está mandando a sua mensagem, ó, está chovendo de mensagem aqui, hein? João Batista da Silva, de Emília Nópolis. Bom dia, Sandro Pires e equipe, assistindo vocês aqui. Que bom! Mais um, mais um. Silvio Garcia, de Rio Preto, Jardim e Valquíria. Parabéns pelo seu jornalismo. Sua equipe arrasa, é verdade. Que equipe competente que eu encontrei aqui. Claudineide, presidente prudente, gostaria de desejar um Feliz Natal a todos. Meu filhote Nicolas e minha esposa Jéssica. Obrigado, felicidade, muita paz e saúde. Olha a família reunida aí. Parabéns pra vocês. A Mauri de Rio Preto, Sandro Pires, no canal da Família Brasileira. Sucesso, amigo. Fala para o Sandro que vou dar uma ripa nova pra ele. É sério? Ripa nova, essa daqui eu paguei caro. Mandei fazer. O rapaz ficou três semanas fazendo essa ripa aqui, que é de madeira de reflorestamento, viu? Vamos lá, Josiane de Birigui. Adoro o seu programa. O SBT ficou muito mais legal com você. Que bom! Que bom! Obrigado, Josiane, pela sua participação. Daqui a pouquinho tem mais, tem mais mensagens do povão de casa. Teve até gente que parou a nossa equipe na rua pra mandar mensagem aqui pro Sandro Pires. Muito bem! E agora eu tenho um recadinho especial pra você. Atenção! Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade pra você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom. Descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa! É muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. é fácil, prático, rápido e vai deixar você sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca mais tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon. Garanta todas essas vantagens. Tudo de bom! Olha, vamos para o intervalo comercial? Tomar uma aguinha aqui, dar uma hidratada na garganta do apresentador. 11h51, daqui a pouquinho nós vamos falar que começou hoje a operação natal da polícia rodoviária. Estradas sendo fiscalizadas, você que está preparando a mala vai sair para a viagem, saiba que a polícia vai estar fiscalizando. E mesmo que não tenha policiamento aí no trajeto, você tem que fazer o que é certo, né? Para preservar a sua vida. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 54 minutos. Um jovem de 19 anos está internado em estado grave depois de ter sido atingido por um ônibus na região da Represa em Rio Preto. Ele estava de bicicleta. A Joyce Cremonese vai trazer todos os detalhes para a gente, detalhes infelizmente o trânsito bastante arriscado, né? A gente que está aí é para todos, né? Para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, para todo mundo. Quem está em veículo, saiu às ruas, você corre riscos. Quais são os detalhes desta notícia, Joyce? Pois é, Sandro, esse ciclista, ele descia, né, por essa rua aqui, ó, bem atrás de mim e a intenção dele era cruzar aqui, ali no José de Seixas e seguir sentido bairro centro. O mesmo sentido do ônibus que vinha pela avenida, né? Então, no momento em que ele desce, segundo o motorista do ônibus, ele não respeitou o sinal de pare. Então, ele entrou ali na frente do ônibus e acabou atingindo a lateral direita e foi arremessado aqui para a calçada, viu, Sandro? O SAMU chegou a ser acionado, inclusive, pelo próprio motorista do ônibus, que não sofreu nenhum ferimento e nenhum passageiro também. Ele chegou a ser atendido e foi encaminhado para um hospital da cidade em estado grave, que chama atenção nesse trecho, Sandro, eu estou aqui já há algum tempinho por conta aí do link, é que é um trecho, claro, sem semáforo, uma intensidade muito grande de veículos, ônibus, ambulâncias, porque bem aqui na esquina é o Hospital João Paulo II. fundo. Então, a gente tem um movimento grande de ambulâncias aqui e realmente a pessoa que precisa cruzar e pegar o sentido do bairro, ela precisa ficar um bom tempo aqui esperando e cruzar, né, esses dois sentidos, o que acaba aí sendo um pouquinho perigoso sim, viu, Sandro? Olha, a pessoa tem que ter muito cuidado, né, com qualquer rua, avenida, mas aqui em São José do Rio Preto a gente tem muitos veículos, é um tráfego intenso, principalmente nos horários de pico, de manhã, na hora do almoço, finalzinho da tarde, mas em todo o período o movimento e as regras de trânsito, a sinalização, o respeito, as leis de trânsito é para todos, né, é pedestre, é ciclista, motociclista, é motorista de ônibus, carro, caminhão, então cuidado, gente, vamos torcer pela recuperação deste ciclista aí, mas cabe o alerta aí para todos, né, mesmo de carro você tem que tomar um cuidado enorme, né, para fazer a travessia, obrigado Joyce, e olha, um susto nesta manhã na avenida Ana Jacinta, no bairro da Coab, em Presidente Prudente, motorista de um carro, perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore, ele foi levado pelo corpo de bombeiros para a UPA da Zona Norte, com ferimentos leves, a perícia foi acionada e o veículo precisou ser retirado do local pelo guincho, nesse período de festas, né, de muito movimento nas cidades, os motoristas precisam de atenção redobrada, principalmente agora, mas não é que durante os outros meses do ano você não vai ter atenção, não, porque as ruas são as mesmas, as avenidas são as mesmas, só que as pessoas estão, tem família que tem, cada pessoa de casa tem um carro, tem um veículo, então imagine só, né, o trânsito, Prudente, por exemplo, é uma cidade que cresce, quando eu estive lá, morei lá, em 2001, até 2004, né, tinha um número de veículos, aumentou bastante, a cidade cresce, mas as regiões mais movimentadas continuam as mesmas, então, por isso, tem que ter muito cuidado, sinalize quando for cruzar de via, e é lógico que a gente está aqui cobrando uma melhor sinalização por parte do poder público, tem que oferecer condições, mas os motoristas tem que fazer a parte deles também. Muito bem, olha, a gente vai voltar a falar sobre o duplo homicídio ocorrido em uma choperia de Catanduva, Larissa Cruz, né, o autor do crime, o que a gente sabe sobre ele, ele que matou a ex-mulguer e o atual namorado dela a tiros nesta choperia onde você está aí. Sandro, antes da gente falar as informações que apuramos sobre o suspeito, eu gostaria de fazer uma correção, o nome da vítima é Fabiana Couto e não Elisângela, como eu havia dito anteriormente, então, fica aí as desculpas para os nossos telespectadores. Agora, sobre o suspeito, como eu disse no início do jornal, ele é ex-marido, ex-companheiro da vítima, ele tem 47 anos e era segurança, é segurança de um hospital aqui de Catanduva. A Fabiana, né, também trabalhava nesse hospital como enfermeira, ele cuidava ali da entrada e saída do hospital, tinha aí acesso, câmeras de segurança, enfim, ele fazia esse trabalho de segurança do hospital. A gente apurou também que teve uns rumores aqui pela cidade, Sandro, de que ele teria cometido suicídio, de que de algumas formas, né, na rodovia, na cidade de Pindorama, a gente checou essas informações com a polícia e também com as funerárias aqui de Catanduva e a resposta é o seguinte, não existe óbito confirmado com as características do suspeito, até o momento está desaparecido. Então, ele fugiu aqui do local, não existe nenhum registro de morte aí de um homem com as características desse suspeito, mas se tiver alguma atualização, claro que a gente está aqui acompanhando tudo. E uma informação interessante, Sandro, é que no momento do crime, ele estava em horário de trabalho, ele teria saído aí desse hospital onde ele estava trabalhando e veio até aqui para cometer o crime. Então, a gente continua como eu disse acompanhando esse caso, apurando todas as informações e qualquer atualização a gente traz no nosso portal de notícias sbtinterior.com e também no sbtinterior, o jornal agora da noite às sete e meia, qualquer atualização vai estar aí no portal e também no jornal logo mais, Sandro. Tá certo, creio eu que por ele ser segurança nesse hospital a arma era legalizada, né, creio eu, tudo leva a acreditar que sim, porque muitos seguranças trabalham armados, né, você viu aí a Larissa confirmando que ele fugiu do local do crime, aí saíram comentários, tinha se matado, não sei o que, tinha pulado na frente de caminhão, mas não há essa confirmação, por enquanto, até agora, não há essa confirmação e eu quero destacar aqui o respeito que a gente tem ao telespectador e o compromisso com a verdade, porque a gente não pode ir acreditando em qualquer informação, qualquer fake news que é colocado aí e jogar aqui pra vocês a informação de qualquer jeito, por isso a Larissa confirmou ali, até agora, não há confirmação das nossas fontes que a gente segue aqui, que a gente busca a notícia, se tiver qualquer informação, ah, foi preso, ah, aconteceu isso, aquilo, a gente vai trazer pra vocês, mas com muita responsabilidade, responsabilidade e respeito com você, nosso telespectador que acredita no SBT, acredita no jornalismo que a gente faz. Muito obrigado, Larissa, pelos detalhes direto de Catanduva e olha o SBT interior, em Rio Preto, abriu suas portas ontem para receber algumas das principais autoridades da Segurança Pública e Judiciário da cidade e região. O encontro teve início aqui nos estúdios, onde a gente produz os principais programas da grade regional. O convite feito pelo diretor-geral da emissora, Luiz Barreto, foi para que todos conhecessem um pouco da história dos mais de 30 anos do SBT interior nas regiões noroeste e oeste do estado e detalhes do novo momento vivido pela TV, principalmente com o lançamento de um novo programa jornalístico. É o nosso aqui, você está assistindo o primeiro Impacto Interior, transmitido ao vivo, direto dos estúdios em São José do Rio Preto. Outro objetivo foi estreitar o relacionamento que a gente tem entre a equipe jornalística e as instituições, valorizar o trabalho já realizado pelas forças policiais e judiciário e reforçar o compromisso do SBT em noticiar a verdade colhida com as fontes oficiais para também construir uma sociedade mais justa e consciente dos seus direitos e deveres. Estiveram presentes representantes da Vara da Infância e Juventude, Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia da Mulher, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública de Rio Preto, GCM de Rio Preto e Catanduva. O encontro foi finalizado com um bate-papo em um café da tarde. Eu queria agradecer de coração a todos que estiveram aqui, realmente, adesão total nesse novo formato de programa jornalístico que o SBT está apresentando desde o dia 11 de dezembro. Muito obrigado e o respeito dos senhores e das senhoras com a gente, não só comigo, Sandro Pires, mas com toda a equipe e com o SBT. e podem acreditar que esse respeito é recíproco. Tá bom? Muito obrigado de coração e estamos juntos, estamos na área. Agora é o seguinte, vou abrir aqui mais uma vez a janela da dica comercial. Estou recebendo o Caio Gerentaço do Magalu Magazine Luiza. O Caio veio trazer, ó, você quer comprar presente de Natal? É no Magalu, né Caio? Com certeza, tudo bem Sandro? Tudo ótimo. Bom dia, bom dia a todos os espectadores. Estou aqui para falar das melhores ofertas do Magazine Luiza. Temos aí presentes de Natal e claro, não pode deixar para a última hora, então aproveita e corre para a nossa loja. Vai lá tomar um cafezinho com o Caio, com a galera, lá os vendedores, os melhores produtos, os melhores preços e melhores condições, com certeza, é no Magalu. Você trouxe algumas ofertas? Olha que presentão de Natal, esse super smartphone Samsung para você dar para o papai, para o filho de Natal, R$ 599,00 a vista ou 10 vezes de R$ 59,90. Está um preço imbatível mesmo, você não pode deixar de aproveitar essa oferta. Corre para a nossa loja, temos três lojas em São José do Rio Preto, temos duas aqui no centro e eu, Caio, juntamente com o gerente Gustavo, te convido a vir até a Via General Grissério e aproveitar e tomar um delicioso café e não deixar para a última hora o seu presentão de Natal. Estou sempre lá, vamos lá, próxima. Olha que top aqui essa oferta, é uma Smart TV 43 polegadas, precinho, viu? R$ 1.499,00. Está muito bom o preço dela. Com certeza. Está demais. E também temos uma super fritadeira que é esse presentão de Natal R-Fry por apenas R$ 299,00. Corre para a nossa loja, fica bem no centro, você não pode deixar de perder essas oportunidades. Parcelamos em até 24 vezes no cartão Luísa que sai na hora, é só levar o documento, viu? Olha só. Ele faz análise, já sai na hora, já. Com certeza. E o pessoal da região pode entrar em contato no WhatsApp também que vocês atendem e despacham o produto. Eu gosto de falar, cumprem com os nossos vendedores oficiais, evite fraude, evite golpe e nos dê aquela oportunidade de aproveitar e vir até a nossa loja para ali você pegar o produto na hora, tá? Então corre, vem ser feliz com a gente. Ah, o presente de Natal está no Magalú. Valeu, Caio. Um abraço, viu? Um abraço. Vai lá. Pra você também, Caio. Toda família. Dá um abraço lá no Gustavo, viu? Agora meio-dia, seis minutos. Rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar da saídinha temporária, né? Dos presos. 1.800 presos estão saindo a partir de hoje. Já começou, né? A saída temporária. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o trabalho da Polícia Militar, uma operação para cumprir decisão judicial de medidas protetivas. Em instantes aqui no Primeiro Impacto. Até já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior nesta sexta-feira. Daqui a pouquinho eu vou falar da saídinha temporária dos presos. 1.800 presos, viu? Agora meio-dia, nove minutos. Um recadinho especial para você. Atenção, Araçatuba. A gente vai falar últimos dias do Refis 2023. Sua residência ou empresa está em débito com o município de Araçatuba? Agora você pode quitar sua dívida com descontos de 80% no valor da multa e dos juros. É bem fácil. É só acessar o site da Prefeitura e clicar em Consulta Débitos. Aí você escolhe para o cidadão ou para empresas. Para quitar o IPTU de anos anteriores, digite o Código do Imóvel e clique em Confirmar. Já para quitar o ISS e outros impostos, digite o CPF ou CNPJ, o CEP e o e-mail já cadastrado e clique em Confirmar. Depois selecione as parcelas que você vai pagar e clique em Avançar. Pronto! Agora é só gerar o seu boleto com descontos. Se você não conseguir ou tiver dificuldade em fazer pelo site, vá pessoalmente ao Atende Fácil até o dia 26 de dezembro. e aproveite. Refis 2023. Você colabora e nossa cidade melhora. Prefeitura de Arassatuba. Olha, gente, vamos falar então sobre a saidinha dos presos. A Polícia Militar está fazendo uma operação no dia em que presos do sistema prisional deixaram as unidades nas famosas saidinhas temporárias. O foco é a fiscalização de decisões judiciais que concedem medidas protetivas e cautelares. A Melissa agora volta com a gente aqui no programa para trazer todos os detalhes. Melissa, é com você. Olha, Sandro, esse trabalho aí de fiscalização está sendo realizado por meio do aplicativo Vida, que é um projeto que nasceu na cidade de Sertãozinho, está sendo utilizado desde o ano passado aqui em Rio Preto e agora passa a ser aí uma importante ferramenta de combate à criminalidade em todo o Estado. Hoje pela manhã nós fomos até o 17º Batalhão da Polícia Militar conversar com o Tenente Coronel Lessa que explicou direitinho como funciona na prática esse aplicativo. Vamos ouvir. O policial militar durante o patrulhamento ostensivo, ele no celular dele, no tablet que ele tem na viatura, quando ele passa numa região onde há um preso que declarou estar residindo naquele local, ele passa na residência e fiscaliza se o preso está na casa, por exemplo, após as 22 horas, se ele porventura não for localizado na residência, o policial militar faz um boletim de ocorrência, registra essa falta e encaminha essa informação para a Secretaria de Administração Penitenciária. E se o policial flagrar esse preso descumprindo essa medida, por exemplo, frequentando a zona do Meritrício, frequentando bares, se embriagando, cometendo outro crime, imediatamente, após ele ser autuado em flagrante, se tiver em flagrante, imediatamente ele é recolhido para um centro de detenção mais próximo do local onde ele foi fiscalizado. A gente espera, não é que realmente essa tecnologia possa trazer mais segurança, porque estatísticas mostram que durante esses períodos de saídinha, a criminalidade aumenta, as pessoas ficam aí com medo quando circulam nas ruas, só que na região de Rio Preto, Sandro, 1.803 presos deixaram as unidades prisionais, em todo o estado são 33 mil detentos que devem retornar aí no dia 3 de janeiro, para a gente ter uma ideia, na última vez que teve saídinha no estado de São Paulo, 1.400 detentos não retornaram aí para as unidades prisionais, por isso esse trabalho intenso da polícia militar em pontos estratégicos, em pontos importantes, a gente está aqui no calçadão de São José do Rio Preto, está vendo que a base comunitária móvel já está por aqui trazendo essa sensação de segurança para as pessoas que circulam no centro da cidade, e como o Tenente Coronel já explicou aí, os presos estão proibidos de frequentar bares, serve festas e festas com bebidas alcoólicas. E para dar conta de toda a fiscalização, o Tenente Coronel também diz que o comando reforçou o policiamento, mais policiais estão nas ruas para realmente trazer mais tranquilidade durante as festas de fim de anos, para que todos possamos aproveitar esse período, não é, Sandro? Com certeza. A gente viu nas imagens, enquanto você estava falando, se puder colocar de novo, imagem de um ônibus passando ali, é onde estão os presos nessa saídinha temporária. Nos anos anteriores, a imprensa podia fazer uma cobertura mais próxima, na saída, realmente, das unidades prisionais. Esse ano, teve uma modificação, uma alteração, a imprensa não pode se aproximar tanto, tem que ficar mais distante, por isso que a gente mostrou dessa forma ali, é o ponto até onde a gente pode chegar e aí o ônibus levando esses presos que muitos deles nem vão ficar aqui na região, vão para outras regiões, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, e aí eles acabam seguindo para as suas residências. Deveriam, a gente sabe que a reincidência é muito grande, muitos acabam não voltando, tomara que todo mundo está com juízo e aproveite esta oportunidade de reinserção à sociedade, mas isso daí causa um momento de insegurança realmente na sociedade, se a gente abrir aqui uma pesquisa, muitas pessoas vão ser contra, a saídinha temporária, mas o que está na lei é um benefício, são cinco saídas temporárias durante o ano e tomara que não tenha nenhuma ocorrência, mas a polícia está de cima, ontem a gente teve um encontro aqui, os policiais todos envolvidos realmente em oferecer essa sensação de segurança para a população e quem não seguir as regras volta e volta num outro regime, aliás, não são todos os presos que acabam recebendo esse benefício, somente alguns aí, são as regras impostas pela lei, pela justiça. Muito obrigado, Melissa, pelo seu trabalho, pela sua informação e olha, começou a operação natal da Polícia Rodoviária do Estado. Desde a madrugada de ontem, os policiais estão nas estradas com uma fiscalização intensa. O Joca Maluli tem ao vivo as informações para a gente. Joca, é com você. É isso mesmo, Sandro, mais um ponto de movimentação, as estradas, afinal de contas, as pessoas que querem visitar um amigo, um familiar, utilizam muito do carro, ônibus, enfim, então as rodovias estão bem cheias, a gente está aqui na rodovia Marachal Rondon, o fluxo está realmente começando a ficar bem intenso, então a Polícia Militar Rodoviária começa a partir de hoje a operação Impacto para dar segurança e fluidez para as pessoas que estão na estrada. Eu vou conversar aqui com o Tenente Habercon que vai falar um pouco para a gente o que muda, Tenente, com essa operação. Bom dia, Joca, bom dia a todos. Essa operação tem como objetivo oferecer uma maior segurança para o usuário da rodovia, porque conhecidamente, agora no feriado de Natal e Ano Novo, o volume de veículos que estão transitando pela rodovia aumenta, então o policiamento rodoviário, tendo conhecimento disso, ele aloca o efetivo administrativo que normalmente fica nas funções administrativas na atividade fim, atividade operacional. Fora isso, ainda fornece a oportunidade do policial que está de folga estar reforçando o policiamento através das nossas atividades extraordinárias, serviço extraordinário, tudo isso para poder fornecer uma força tarefa para oferecer segurança para o usuário. E qual que é o foco? Nós estamos aqui observando, tem um efetivo grande aqui fazendo abordagem, observando carros e motos passando, qual que é o foco da operação? São vários focos, nós podemos citar o combate à embriaguez, que é um foco muito importante nesse feriado, combate à ultrapassagem regular também, que é uma manobra que costuma gerar muitos riscos para os usuários, é importante ressaltar o uso correto do cinto de segurança, dispositivos de retenção, nós podemos citar também motocicletas, as infrações relacionadas a motocicletas, entre outras infrações como o uso de celular, o importante, Joca, é que as pessoas tenham conhecimento disso e que dirigem com cautela durante esse feriado, porque a melhor viagem é aquela que a gente sai em segurança e volta em segurança. Perfeito, obrigado, tenente. É isso aí, né, Sandra? Essas são as orientações, o foco dessa operação tão importante da Polícia Militar Rodoviária, a gente fala, repete aqui várias vezes, mas não custa lembrar as pessoas que vá visitar os seus familiares e voltem com segurança, essa segurança no trânsito é sem sombra de dúvidas, responsabilidade minha, sua e de cada um que está nos assistindo, então fica aí essa orientação da Polícia para todos que estão nos acompanhando. É, e não espere respeitar as leis só quando vê o guarda ou então quando tem radar de velocidade, respeite em todo o trajeto, né, e consciência por parte de todos, né, porque é para a preservação da vida, a Polícia está constituída para, né, coibir as infrações, para preservar a vida, esse é o objetivo principal, né, preservar o que é certo. Então, vamos lá, vamos seguindo as orientações e boa viagem, e tem muita gente que vai utilizar viagem de carro porque do jeito que o preço dos aviões, né, passagem aérea está cara, tem muita gente que está, ó, até mesmo nas distâncias mais longas, o pessoal está aproveitando para ir de carro também, então estradas devem estar abarrotadas. Vamos lá com as mensagens, tem alguma aí, o pessoal de casa que está participando, mandando mensagem através do WhatsApp Ruti de Dirce Reis, manda um abraço aqui para todos de Dirce Reis e a vocês todos aí um Feliz Natal, obrigado, hein, quero ver a sua cidade aí, você que está assistindo aí, manda mensagem, ó, Josiana de Junqueirópolis, todos os dias, conectada com o primeiro impacto, Deus abençoe, amém, obrigado Josiana, Gilson de Birigui, Feliz Natal para todos do SBT, valeu Gilson! e olha só, mandou foto do cachorrinho, que raça que é essa? É Pitbull? Hã? Que Pitbull? Ô Renatão, Pitbull, é Shih Tzu? Renatão já está no pé nas férias, né? Maria Viana de Rio Preto, Vila Toninho, Sandro, nós te amamos, valeu, obrigado Maria, Carlinhos de Catanduva assistindo aqui do Mato Grosso, pela internet, sou de Catanduva, valeu Carlinhos! Está lá no Mato Grosso, deve estar quente ou no Mato Grosso, hein? Se está quente aqui, meio-dia, 19 minutos, continue participando com a gente através do WhatsApp, o pessoal sempre está colocando o número aí para você. Ó, o comércio funciona em horário especial, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque as lojas ficam abertas até domingo, então, o pessoal vai às compras, vai comprar o presentinho, ou lembrança, aquele presentão, não sei o que você vai comprar, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre regras de troca e tudo mais, tá bom? Dica especial no primeiro impacto interior. Até já! Estamos de volta com o primeiro impacto interior, agora media 22 minutos, e olha, e aí? Você pretende presentear alguém no Natal? Já comprou o seu presente, lembrança? Já recebeu? Vai deixar para a virada aí de domingo para segunda, mas se você deixou para a última hora para comprar o seu presente, não se preocupe, ainda dá tempo, né? Que o comércio está funcionando em horário especial até domingo, e a previsão é de lojas cheias. O Lucas Piccolo está no centro de Aracatuba e tem mais detalhes para a gente, né Lucas? É isso aí, Sandro. Estamos em contagem regressiva, então, para o Natal, que é na próxima segunda-feira, dia 25 de dezembro desse ano de 2023, menos, então, de 72 horas para o Natal. E o comércio aqui no centro da cidade de Aracatuba já muito movimentado aí faz alguns dias. E as lojas funcionando também em horários especiais. Lembrando, então, passar para o nosso público todo o cronograma nesse pré-feriado de Natal, o comércio na cidade de Aracatuba hoje fica aberto até às 10 horas da noite. Amanhã, então, sábado, dia 23 de dezembro, o comércio abre às 9 da manhã, fica até às 6 horas da tarde. E no domingo, aí, para os mais atrasadinhos que ainda queiram comprar os presentes, né, de Natal, fica aberto aí das 9 às 3 horas da tarde. Na cidade de São José do Rio Preto, são os horários bem parecidos também. Hoje, até às 10 horas da noite. Amanhã também, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. A única diferença de Aracatuba para Rio Preto é que o Rio Preto, no domingo, vai ficar uma hora, mas é um tempinho a mais aberto. É das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Em Presidente Prudente, hoje, também, até às 10 horas da noite. Então, é nas três principais cidades do interior do estado de São Paulo. Hoje, funciona até às 10 horas da noite. Amanhã, das 9 às 8 horas da noite, na cidade de Presidente Prudente, duas horas a mais do que as outras duas cidades. E é muito importante a gente lembrar que no domingo, em Presidente Prudente, o comércio não abre. Então, você que mora em Prudente não pode se atrasar muito, porque no dia 24 já vai ficar difícil de você comprar os presentes. Então, o comércio funcionando em horários especiais, conseguindo atender por horários mais extensos essa população, todo mundo, na verdade, que vai, claro, presentear amigos e familiares nessa época de fim de ano, principalmente no feriado de Natal. Sandro? E como a gente viu as imagens há algum tempo aqui no meio do programa, do clima aí, né? O tempo com muitas nuvens, de vez em quando o sol se esconde lá. Então, deu uma amenizada, né? Mesmo que faça aquele calor intenso, 33 graus aí em Aracatuba, mas dá para você sair. Não pode usar como desculpa, né? Ah, o sol não deixou eu comprar o presente. Agora, quem comprar tem que ficar ligado nas regras de troca, né, Lucas? É isso aí, Sandro. Muito bem lembrado. É muito importante que a população fique atenta com essas trocas de presentes para não passar por dores de cabeça aí nessa época. Inclusive, eu estou aqui com o Carlos Eduardo, ele que é o diretor do PROCON da cidade de Aracatuba e vai nos dar todos esses detalhes. Diretor, eu começo perguntando para você se é uma obrigação da loja fornecendo, então, esse serviço de troca de produto para os clientes. Boa tarde. Boa tarde. A lei não impõe ao fornecedor a obrigação de trocar o presente porque o consumidor não tenha gostado, porque não serviu por causa da cor, tamanho, alguma coisa nesse sentido. Essa troca, ela só passa a ser obrigatória se esse serviço, se essa troca foi ofertada, foi disponibilizada no ato da venda. Por isso que é importante que o consumidor registre essa possibilidade de troca e fique atento às condições. Porque já que a lei não estabelece, quem também determina a forma de troca vai ser o fornecedor, o comerciante. Então, é o fornecedor que define. Se eu, por exemplo, comprar uma calça tamanho M ou quiser trocar, ficou muito pequena, se o fornecedor não deu essa condição eu não posso trocar. Se ele não ofertou essa possibilidade, se ele não tem uma política de troca na sua loja, nós não podemos exigir essa substituição do produto pelo fato de não ter agradado ao consumidor. Em questão de lojas digitais, diretor, muda alguma coisa ou as leis são as mesmas? Na verdade, também não prevê a política de troca. A diferença é que nas compras à distância, compras eletrônicas, principalmente internet, telefone, existe a possibilidade de desistência da compra em até 7 dias. Então, o consumidor pode avaliar, refletir e desistir da compra exigindo todo o seu dinheiro de volta. Perfeito. Obrigado pelas informações. O diretor está aí. Então, as informações, Sandro, é importante ficar atento para não passar por transtornos e acabar ficando sem o presente ali para presentear a pessoa na data do Natal. Está certo. Você já aproveita e já compra o presente para a sua família aí, viu? Já, viu? Vou ficar por aqui. Está certo. Então, um abraço. Valeu, Lucas! Feliz Natal para você aí, para a gente não se falar, não sei se está de plantão segunda-feira. Lembrando que eu vou estar ao vivo aqui, hein? É, segunda-feira, Natalzão, eu vou passar o Natal junto com vocês. E, ó, não é só mensagem escrita que o pessoal está mandando através do WhatsApp, não. O telespectador parou a nossa equipe aqui em São José do Rio Preto, falou, grava aí que eu quero mandar um abraço para o Sandro, para o primeiro impacto. É o seu Demazão, é? Mandou um recadinho, roda aí. Ô, Sandro, bom dia, boa tarde para você. Eu estou feliz. Eu sou o Demazão, trabalhou na Circular Santa Luzia durante 20 anos. Eu sou um grande admirador seu e estou mais feliz agora por você estar no SPT, porque o seu trabalho, com todo respeito aos adversários, mas o seu trabalho é indiferenciado. O seu trabalho é um trabalho que se chama assim, Como Conquistar um Cliente. Muito obrigado e que Deus abençoe você e todos os seus companheiros de trabalho, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Valeu, Feliz Natal, seu Demazão, gente boa demais, nem conheço pessoalmente, viu? Um dia eu venho aqui para tomar um café. Que maravilha, gente! Muito obrigado, ó. Lembrando que a edição desta sexta-feira do Primeiro Impacto está terminando aqui, né? Eu queria agradecer a audiência que a gente teve nesta semana e reforçando o compromisso. Segunda-feira a gente volta ao vivo cobrindo os principais fatos da nossa região a partir das 11 horas da manhã. Então não perca, vamos passar o almoço de Natal juntinhos, viu? Um bom final de semana para você, para quem vai para a festa, para quem vai trabalhar, né? Tá bom também, do mesmo jeito, muita responsabilidade, paz e saúde. Tchau! 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 Tchau!